Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e eu estou de volta com mais um vídeo de dicas de estudo na guitarra. E o tema de hoje é como escolher a palheta ideal para você. E eu tenho aqui muitas palhetas, tem uma coleção de palhetas aqui para mostrar de vários tamanhos, formatos, espessuras e também materiais diferentes. E eu vou testar várias delas aqui e vou falar sobre a minha impressão, sobre o que eu gosto e o que eu não gosto em cada um desses modelos, formatos e materiais das palhetas, tá? Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Agora sim, vamos testar as palhetas. Então tá, para começar você pode ver que nós temos aqui uma mesa repleta de palhetas de diferentes materiais, diferentes tamanhos e formatos e também diferentes espessuras. E eu vou testar várias delas aqui e a gente vai tentar identificar diferenças no timbre e também eu vou falar aqui sobre as minhas impressões, né? O que eu acho de tocar com cada uma dessas palhetas do ponto de vista da tocabilidade e do conforto delas. Eu também vou procurar usar só o som clean, né? O som limpo, sem distorção, porque daí a gente consegue perceber mais as diferenças só com um delay, o único efeito que eu vou usar aqui. E eu vou começar tocando com os dedos, então, só para a gente perceber daí como é que está o timbre e depois poder perceber as mudanças, tá? E eu estou com as unhas curtas, então eu estou tocando só com a ponta do dedo mesmo, sem unha, né? Polegaro. E o primeiro modelo de palheta que a gente vai experimentar é o mais tradicional de todos, que é esse modelo aqui, onde nós temos um lado arredondado e um lado a ponta, onde a gente toca, né? E um tamanho médio, digamos assim, é o formato mais tradicional, aquelas típicas palhetas da Fender, da Gibson, né? E que praticamente todas as marcas fazem esse modelo de palheta. E ela também tem em vários materiais, como a gente já vê. Essa aqui é um tipo de plástico, eu acredito que seja nylon. Ela tem uma espessura de 0.96 milímetro, então não chega a um milímetro, é um pouquinho flexível. Vamos ver. Ela é mais estalada, né? Claro que o estalado depende de como a gente toca, porque se eu angular mais ela, ela vai raspar mais na corda e vai ter o menos estalado. Então isso varia também. Então quando eu digo é mais estalado é na forma como eu toco, no caso, tá? Essa palheta, na forma como eu toco, ela dá esse som mais estalado. É... deixa eu tentar fazer algo mais palhetado. É estalado e fica um pouquinho difícil pra mim tocar com ela. Ela dificulta pra mim. Mas tudo é uma questão de se adaptar. Eu vou pegar desse mesmo modelo e desse mesmo material mais fina. Então, por exemplo, essa aqui é 0.81. Em geral, eu não gosto muito de usar palhetas muito finas. Eu acho que pra tocar coisas lentas vai legal. Elas são boas pra fazer o rake. Então se eu for tocar um blues, alguma coisa assim, é legal pra fazer esse tipo de efeito. Elas são boas pra, em geral, tocar acordes, né? No violão também. Pra tocar bases assim com acordes, eu acredito, dá um brilho legal. Mas pra tocar a... Pelo menos pra mim, eu ainda teria que me adaptar. Ficar bastante tempo tocando com essa palheta pra conseguir tocar de uma forma confortável, né? Ainda do mesmo material, só que de 1,20. É um pouco mais grossa. E essa aqui não é quase nada flexível, né? Além de ser instalada, ela tem um clipezinho grave junto, né? Ela tem um ataquezinho grave junto. Parece um... quase um som de um bumbo junto, assim, né? E ela não tem nenhum som raspado. Porque, por causa do material, principalmente, que ela é muito lisa, né? O que eu não gosto dessa palheta muito, e aí é uma questão pessoal, é que ela não é muito pontuda, né? A ponta dela é um pouquinho arredondada. E por isso ela não tem muito brilho, né? Bom, mas tem palhetas do mesmo formato, que tem um material mais áspero. Como essas aqui, por exemplo, ela é mais... Ela é áspera mesmo, é porosa. Então, quando a gente vai tocar, tem uma raspadinha na palheta. Não sei se dá pra ouvir aí, né? A gente, além de ouvir o ataque, a gente ouve uma raspadinha antes. Eu gosto mais, sabe? Em todo caso, essa também não curto tanto, por causa, justamente, que ela não é muito pontuda, né? E as diferenças entre uma... do mesmo modelo, mais fina e mais grossa, é aquilo que eu já falei antes, né? A mais fina é mais flexível e dá um... Um som um pouquinho mais estalado. E aí, em geral, as mais finas eu gosto mais pra... Pra arpejar acordes ou... Fazer até elevado... Levado as mais funkeadas, né? E as mais grossas daí pra solar mesmo. Embora eu, na prática, uso a mesma palheta em todas as situações, né? Então a gente precisa testar esse monte de palhetas pra escolher quais que a gente quer usar. Essas que eu testei são da marca Alice, palhetas bem baratas, né? Acho que vêm da China e são formatos e materiais muito comuns. Essa aqui, ainda do mesmo formato, só que é bem conhecida, né? A Gator, que é da Dunlop. Também é um material poroso, né? É áspero. É interessante porque ela adere na mão. Vamos ver como é que... Pra mim, ela dá um timbre mais aveludado. Menos brilhante, né? E às vezes até alguma nota sai um pouquinho apagada pra mim aqui. Fica um pouquinho... Eu acabo tendo que tocar com mais força, ó. Porque se eu tocar leve como eu tô acostumado... Sai apagado quase. Muito porque a ponta dela também é muito arredondada, né? E aí tem desse material mais grossa, por exemplo, 2 milímetros. Essa Gator 2 milímetros. Bem grossa. Também eu não curto muito. Mas ela dá um som... Bem aveludado. Por exemplo, nessas palhetadas em escala... Eu tô usando um economy picking aqui, né? Eu tô tendo que enfiar a palheta um pouco mais pra dentro da corda pra obter o som da nota. Porque ela tem um ataque muito aveludado, muito fechado pra mim, né? Isso tudo é a minha impressão, tá? Então, eu vou pegar essa mesma situação aqui de economy picking. E usar uma outra palheta... Vamos pegar, por exemplo, uma estilo Jazz 3. É de outra marca, mas é cópia da Jazz 3, ó. Eu tô usando a mesma... Tô usando menos força do que eu tava usando antes. E percebe que as notas saem... Com mais brilho, mais definição. Vamos voltar aqui pra Gator 2mm. O ataque dela parece que faz um carinho nas cordas, mas não ataca de verdade. Por quê? Porque ela é grossa e o material dela é um pouco... Parece um pouco aveludado, inclusive, né? Então, não sei se essa é exatamente a palavra. Tem gente que gosta, então tudo é uma questão de gosto mesmo, tá? Nós temos aqui esse outro material, que é... Se não me engano, é nitrocelulose, que chama isso aqui. Que é o material mais comum das palhetas Fender, Gibson e tal. Elas são bem bonitas e tal. Essa aqui é fininha. Não sei a espessura, mas é menos de um milímetro. Mais brilhante, né? Até fica estalado. Mais do que o normal. Parece que meio que tá uma extrata. Claro, tem a ver com a forma de tocar. Porque talvez eu tô colocando a palheta mais pra dentro da corda, né? Não tem a precisão toda como eu gosto, mas... Mas dá, dá pra tocar. Todas elas dão. Por enquanto eu tô testando só no formato mais tradicional. Aí nós temos aqui estilo Big Stub. No caso a Big Stub é da Dan Lopes. Essa aqui é uma Alice, que é uma cópia da Big Stub. Tem de dois milímetros, tem de três milímetros. O legal dela, pra conforto, é que encaixa bem o dedo. Eu gosto disso, né? Tem um baixo relevo aqui que a gente encaixa o dedo aqui. É bem anatômica, né? Essa aqui também a gente tem um ataque um pouquinho menos brilhante. Mas ela facilita, ela flui melhor, porque ela é muito lisa. Ela flui bem na corda. Esse material, se não me engano, é um tipo de acrílico. Então ela desliza bem na corda e tal. Eu só não gosto tanto de usar essa palheta, porque também eu acho a ponta dela muito arredondada. Então ela perde um pouquinho de ataque pra mim, pro meu gosto, tá? Mas tem gente que adora isso aqui. E ela não é ruim, eu gosto também. Eu só não uso porque tem outras que eu gosto mais. Mas é só treinar um pouco com ela que a gente se adapta. Ela dá um som mais limpo, né? Sem nenhuma raspada, nada. Isso também é legal. Ainda nesse formato aí, nós temos aqui uma de metal. Acho que é aço inox. Isso aqui foi uma edição comemorativa da Guitar Player. Inclusive tem uma assinatura minha aqui. Eu mandei a assinatura, eles fizeram e tal. Bom, vamos tocar pra ver. Essa aqui ela dá uma sonoridade mais raspada, né? Um pouquinho difícil pra mim tocar com ela, tá? Parece que ela prende na corda. Mas eu acredito que não seja o material. É só porque ela não tá afiada, ela não tem um rebaixamento aqui nas laterais. Ela tá... vamos dizer que a lateral tá quadrada, né? Não sei se é quadrada, mas o que eu posso dizer, assim... Ela dificulta um pouco pra eu tocar. Mas o timbre me agrada. Eu gosto de timbre assim, mais raspado. E dá pra se adaptar, dá pra tocar com ela. Não, ó. Claro, ia ter que treinar bastante, né? A gente vê que falha algumas notas e tal. E se fosse de madeira, olha só. Eu tenho duas de madeira nesse formato. Uma um pouco mais fina, que é essa aqui, e mais pontuda. E outra aqui também tá pontudinha. Como elas são artesanais, cada uma é um pouquinho diferente. E essa aqui ela tem mescla de várias madeiras e é um pouco mais grossa, né? Eu vou começar com essa mais comum. Vamos ver se dá. Como é que eu me saio com ela. Essa aqui ela raspa mais, obviamente, porque a madeira é áspera, né? E varia de acordo com cada madeira e como foi feito o acabamento da palheta. Ela até tranca nas cordas. Então eu acabo precisando me adaptar. E, por exemplo, aqui eu vou ter que raspar muito mais de leve com a ponta da palheta nas cordas. Mesmo assim ela dá uma prendida ali. Talvez eu tivesse que pegar uma lixa e fazer um acabamento nela. Ou pode ser que depois de algumas horas tocando ela também, a palheta vai se lixando, né? Como ela tranca, não consigo executar as coisas do meu jeito normal, que eu tô acostumado. Essa aqui tá trancando mesmo. Essa aqui tá complicado de tocar. Acho que eu teria que dar uma lixadinha na ponta dela. Vamos ver a outra. Aqui a outra tem um acabamento melhor e uma madeira também melhor. Aqui. Essa é bem melhor. Essa aqui. Você consegue ouvir aí que tem uma raspada? Tem um somzinho raspado. Esse raspado eu curto. Essa aqui até que deu, mas dificulta um pouquinho, tá? Tá? Tchau. 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 Música Curto muito tocar com palheta de madeira por causa do som raspado delas né Mas é um pouquinho mais difícil aí, a gente tem que se adaptar Provavelmente aprender a tocar com a ponta mais leve na corda né, raspando mais de leve Vamos ver agora outros formatos de palhetas Nas palhetas menores a gente tem o formato muito popular que é esse aqui Que é similar ao Jazz 3, esse aqui é da marca Joyo Eu estou sem aqui a palheta Jazz 3 tradicional mesmo Na verdade eu acho que essa é uma cópia de uma do John Petruch Mas o John Petruch fez um modelo baseado na Jazz 3 só que um pouquinho maior Então é parecido, a principal característica é Elas são um pouco menores do que o modelo mais tradicional E a ponta é mais afiadinha né, ela é mais pontiaguda na verdade E isso faz com que o ataque fique mais definido Então você ouve um ataque mais definido com um estalinho junto com cada nota E não tem nenhum som raspado junto né Deixa eu fazer aqui No meu caso eu precisaria me adaptar, não estou muito acostumado a tocar com esse tipo de palheta Eu tenho uma outra aqui que é um pouquinho menor também Essa aqui é do Eduard da Lui E é praticamente a mesma coisa Um pouquinho menor Eu gostei mais dessa Tem a ponta mais afiada Boa pra fazer o Economy Peak Sweep, vamos ver Palhetado Boa também Então essa aí é o que a gente chama de Jazz 3 Tem de madeira também Mas essa aqui de madeira ela está com a ponta muito afiada Eu acho que vai Vai me dificultar Até que Até que deu Até que deu Deu, deu, deu pra fazer E nessa linha de palhetas pequenas A própria Dunlop tem a Stubby Que é daquele mesmo material da Big Stubby Que eu mostrei antes Só que é pequena E mais pontiaguda E essa aqui é de 2mm Ela é muito boa Ela tem uma ponta afiadíssima Então ela proporciona um ataque muito claro Muito preciso A ponta fina Assim como as das Jazz 3 também Ela faz com que A gente enfrente menos resistência da corda Em relação à palheta E vice-versa Então a gente pode tocar com a palheta Não entrando Pra dentro da corda Quase nada Só raspando bem de leve E mesmo assim Não vai ter som raspado Vai ter um som de ataque Estalado Eu estou raspando a palheta muito leve na corda Pra você ter uma ideia Se eu pegar aquela Dunlop Gator De 2mm Que é meio aveludada Assim E fizer o mesmo ataque As notas Quase não aparecem Elas falham Agora eu vou pegar aqui Com a mesma força Essa stub pequenininha Pontuda Mesma força Estou usando Estou usando a palheta muito leve na corda Então ela faz soar A nota com mais clareza Vamos dizer assim Isso é bom ou é ruim? Depende da intenção de cada um Do estilo Da sonoridade Que cada um procura Então vamos ver Sweep Funciona bem E como me pique Estou um pouquinho fora Da minha zona de conforto Mas funciona Palhetada Funciona Só preciso me adaptar nela E aí tem uma outra Da marca Alice Que é a mesma coisa Porém ela é mais anatômica E talvez um pouco mais pontuda Então isso Palhetas pequenas Agora vamos ver Palhetas maiores Do que o comum Que são as De 3 pontas Eu vou deixar Eu vou deixar por último Essas aqui Tristub Que são as que eu uso Mesmo no dia a dia E vou começar mostrando aqui Essas que são da marca Alice Mas eu acredito que tem Até da Fender Essas aqui Elas são desse material De nitrocelulose Se não me engano E tem várias espessuras Essa aqui é a 0,46 Por exemplo Então ela é muito flexível E é praticamente a mesma coisa Que usar aquelas palhetas Mais comuns Que vem de brinde Até nos encordoamentos De guitarra e violão Então é um tipo de palheta Boa para Tocar batidas E acordes Talvez até para arpejar Acordes Como eu estou fazendo aqui Agora vamos ver Para solar como que seria Um pouquinho difícil Trava aqui Vamos ver Eu tenho que fazer Muito mais movimento Para conseguir Porque a palheta Ela flexiona Quando passa pela corda Ela não Não fere a corda Com precisão Então para solar Não curto muito Para mim Isso aqui é quase Como uma tampa De pote de margarina Que alguns usam Às vezes para fazer Palheta Agora eu vou pegar A de 1,20 Que é mais dura Mas nesse formato aqui De três pontas Então o material E a dureza Da palheta A espessura É legal Mas o formato dela Aliás O formato também é legal Porque eu gosto Assim de três pontas E triangular Porque ela encaixa Bem na mão Mas o tipo de ponta dela Apesar dela parecer Muito pontiaguda Porque ela é Um triângulo reto Assim Bem na ponta Ela não é afiada Ela é uma ponta Meio arredondada E isso é o que me incomoda Nessas palhetas Se ela fosse mais afiadinha Eu acho que eu Iria gostar Bom Eu tenho De três pontas Também de madeira Que aliás São raras É muito difícil de conseguir Essas aqui foram feitas Especificamente Para mim mesmo Vamos testar então Como é que é Por ser madeira Ter aquele som Mais raspado Como eu falei Que eu gosto Agora a questão É se dá Para palhetar Isso rápido Por exemplo Para mim é um pouco Mais difícil Óbvio Até por isso Que eu nem tenho Usado muito Mas a madeira Ela tem uma questão Como tem três pontas Aqui e a madeira Tem fibras Em uma direção Uma das pontas Segue a direção Das fibras E as outras não Então dá diferença Entre uma ponta E a outra Fora que as pontas Gastam rápido É o economy Peaking Funcionou bem Apesar de algumas notas Falharem Palhetada alternada Opa Um de novo Sweeping arpejos Ela aderem um pouquinho Na corda E a outra Aqui que é mais fininha Um pouco E cada madeira Tem a sua fluidez Diferente Porque umas são mais lisas Outras mais ásperas Essa aqui é um pouquinho Mais áspera Mas como ela é mais fina Parece que ela Flui um pouco melhor Ou a ponta Está mais bem acabada Talvez Então essas de madeira Para muita velocidade Elas dificultam bastante Mas eu gosto Do som delas Eu curto E agora vamos ver as que eu mais uso Que são as Dunlop Tristub De três pontas E eu uso de Um milímetro e meio Que é a vermelha Dois milímetros Que é esta azul aqui Ou roxa Não sei se é azul ou roxo Para mim é azul E tem a de três A de três eu uso menos Pode ver que ela está bem nova Essa aqui Porque eu uso menos Não está gasta ainda Eu uso mais As de um milímetro e meio E as de dois milímetros Não sei se você consegue ver Mas elas estão Com as pontas bem gastas aqui Estou precisando comprar Palhetas novas Dessas aqui Eu tenho várias Tem um monte de palhetas dessas Todas elas já Com as pontas gastas E aí eu vou comprando novas E vai sobrando as palhetas Com as pontas gastas Bom Faz eu acho que mais que dez anos Que eu uso Esse tipo de palheta aqui Porque eu fui testando várias Mais ou menos como eu fiz hoje E eu pegava as mesmas coisas E ficava treinando com uma Depois com a outra Com a outra Até que a minha escolha Foi por estas palhetas aqui E o motivo de eu gostar Primeiro é Pelo tamanho Por elas se encaixarem na minha mão Da forma que eu seguro a palheta Elas se encaixam de uma forma Que eu não preciso forçar Para segurar a palheta na mão E também elas São palhetas que Para mim Para o meu gosto Elas estão afiadas Na medida certa Para o meu gosto Para o ângulo que eu uso E tudo Tem a espessura certa Para mim Que eu gosto Então estas aqui Como elas já estão gastas Elas já estão passando do ponto Eu já não estou mais gostando Muito delas Eu estou achando elas Pouco afiadas Então elas estão um pouquinho Arredondadas As pontas já Mesmo assim eu gosto Porque eu estou mais acostumado Então pode ver Que flui tudo Com mais facilidade Um economy peak Uma palhetada alternada Vamos ver um sweep Todo tipo de palhetada E flui melhor Porque eu estou bem acostumado Com estas Imagina Mais de 10 anos Tocando com a mesma palheta Não com a mesma Com o mesmo modelo Então assim Não é nenhum tipo De recomendação Ou propaganda Ou Eu não estou dizendo Qual palheta Que você deve usar Qual é melhor E sim Eu estou mostrando Que existem diferenças Tanto de timbre Quanto de conforto E tocabilidade Entre todos estes modelos E materiais E formatos de palhetas Só que estas diferenças Elas variam de acordo Com cada pessoa Com o jeito Que cada pessoa Se sente mais confortável Até na forma de segurar No seu ângulo O que a palheta Pega nas cordas Então O que eu recomendo É que você Consiga vários tipos De palhetas diferentes Como eu fiz aqui E faça estes testes Muitas e muitas vezes Toque a mesma coisa Com várias palhetas Passa assim Semanas treinando Um pouquinho Com cada uma Daquelas palhetas Até você Se identificar mais Com alguma delas Como foi o que aconteceu Comigo Inclusive esta que eu uso Não é tão comum São poucos guitaristas Que usam este tipo De palheta Por isso até é difícil De comprar E quando eu vou Nas lojas Os vendedores Sempre me perguntam Se eu toco contrabaixo Porque eles dizem Que as palhetas São de baixista Então Eu fui um pouco Contra a moda Digamos assim Que seria usar Formatos mais Tradicionais Mas foi o modelo Com o qual Eu me adaptei melhor Então A receita é Testar mesmo É isso aí E aí Gostou do vídeo? Se gostou Já sabe né Dá um like Comenta aí Diz aqui O que achou Escreve aqui Nos comentários Também Qual é O seu Tipo de palheta Preferido E se tiver Qualquer dúvida Qualquer pergunta Também Pode perguntar aí Que eu procuro Ler e responder Todos os comentários E eu já vou aproveitar Para te convidar Para conhecer Os meus métodos E cursos online De guitarra Vou deixar Todos os links Para você conhecer Aqui na descrição Do vídeo E também No primeiro comentário Fixado Então Vai lá Conhece Olha todos Os materiais E cursos Que eu tenho Com certeza Vai ter algum material Algum curso Específico Para você Para suas necessidades E eu vou ficar Muito feliz Em te ajudar Espero que você tenha gostado Que esse vídeo Tenha te ajudado E a gente se vê Na próxima Um grande abraço